Agora sim, vamos pro Olha Isso, Olha Isso de hoje. Traz uma cena fortíssima, aconteceu num jogo da segunda divisão gaúcha. O árbitro da partida, ele foi agredido covardemente por um dos jogadores. A gente vai ver o que que rolou nessa história. O árbitro é agredido, cai e fica no chão, desmaiado. Os jogadores começam a chamar o atendimento médico desesperadamente. O jogador é o William Ribeiro, do São Paulo, da segunda divisão gaúcha. Ele agride o árbitro Rodrigo Crivellaro com um chute na cabeça. A ambulância chega para levar o árbitro a um hospital. O agressor, o William Ribeiro, do São Paulo de Rio Grande, foi detido. Levado por uma viatura da polícia militar para uma delegacia. Vai responder por tentativa de homicídio. Os dois clubes do jogo, o São Paulo de Rio Grande e o Guarani de Venâncio Aires, se colocaram à disposição da justiça e lamentaram o fato, assim como a Federação Gaúcha de Futebol. O jogo estava 1 a 0 para o Guarani de Venâncio Aires contra o São Paulo de Rio Grande pela segunda divisão. Por conta da ocorrência, a partida foi suspensa aos 16 minutos do segundo tempo e ainda não tem data de retorno. Nossa, dá ruim de ver, né? Bom, o árbitro Rodrigo Crivellaro, ele foi levado ao hospital, passou por vários exames ali no crânio, na coluna, no tórax. Não foi detectado nenhuma lesão grave, né? Ele passa bem, se recupera e hoje pela manhã ele já teve alta. Já o jogador, o William Ribeiro, foi preso em flagrante. Deve ser transferido para o presídio local em Venâncio Aires e vai responder por tentativa de homicídio. O atleta pode pegar até 20 anos de cadeia. Gente, é inacreditável uma cena dessa, um acontecimento desse, gente. Olha o descontrole emocional da pessoa. Contra o árbitro da partida, podia ter matado o cara na hora. Simplesmente o cara acabou com a vida dele. Podia ter acabado com a vida do outro e com certeza acabou com a carreira dele, né? Não joga nunca mais futebol. É, o árbitro está recuperado, está bem. Ele chegou ontem à noite lá totalmente zureta, falando coisa com coisa. E aí, fez os exames, como a gente falou aqui. Agora, o jogador deve ser punido. Eu não digo 20 anos, aí o Gilberto pode até colocar aqui o Gilberto na conversa. O Gilberto sabe dessas paradas. O Gilberto entende mais do que nós sobre isso. Agora, o Gilberto, um cara que agride uma pessoa... Não é tentativa de homicídio isso aí. Não é tentativa de homicídio? Então, o delegado disse, Gilberto, que pelo fato do árbitro estar no chão, deitado, já tinha levado um soco. Ele caiu porque o jogador já tinha dado um foco nele. Ah, já tinha agredido. E por ele estar ali em defesa no chão, não pega primeiro o soco ali. A imagem não pega, tá? Soco não pega, né? Eu pensei que ele tinha dado uma trombada. E aí o delegado, ele interpretou que como ele está ali deitado em defesa e o cara deu o chute nele, ele assume o risco de matar o cara. É, vai muito da interpretação. A lei não é clara. Tem muitas brechas, né? Depois o promotor, depois... Não, isso aí não se quer. O advogado de defesa... Vamos ver na sequência de que forma ele será denunciado pelo Ministério Público ou a Justiça, né? O delegado interpreta dessa forma. Mas lá na frente, de repente, há uma outra interpretação jurídica, né? A lei não é clara. De qualquer forma, independente do que acontecer, é lamentável, né, gente? Não tem coisa a dizer. Eu pensei que havia sido uma trombada. Não, ele dá o soco e depois chuva. Então eles já viam. É, exatamente. Foi uma trombada, a costela trombou com o pé do cara. Costela do cara do chão, trombou com o pé do cara. O bom é que o ET alivia pra gente. A costela foi... A gente tá leve o negócio. Mas não é fácil, né? A gente brinca, né, cara? Mas é... Ô, ET. Não é fácil. Ô, ET. E esses teus primos que tão me incomodando aí de madrugada, cara? Ih! Eu tô te falando. Você acredita no Gilberto? Conhece eu há quase 50 anos. Acredito. É. Eles existem mesmo, cara? Caraca, mano. Caraca. Eu tô vendo você dentro dessa nave aí, pô. Existe. Tô aqui, né? Tô aqui. Aí, é. Depende de você. Medo. É outro debate, né? Medo desse papo. Quebrar um pouco. Bom programa. Tchau. Valeu, valeu. Valeu, valeu.